E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez você estar se inscrevendo em nosso canal, estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 8 horas e também 20 horas tem vídeo novo no canal então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação pois só assim quando a gente estiver postando nos nossos vídeos você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI aí, certo pessoal? E hoje pessoal, a gente vai fazer uma live aí logo mais assim que sair esse vídeo aí que você estiver assistindo esse vídeo entra aí também no canal que vai estar acontecendo uma live do canal Oficina GTI todos vocês aí que pedem o meu WhatsApp e me chamam aí, me passam o contato, me passam o contato aí no canal tem o meu WhatsApp aí, até fazer uma foto assim para vocês, certo? botar de capa aí, meu WhatsApp eu não estou dando conta de atender vocês pelo WhatsApp o que eu tive de ideia foi o seguinte como a gente já fez algumas lives no canal Oficina GTI você que está aí do outro lado que quer trocar uma ideia conosco entre aí na live aí, entre no chat ali e troca uma ideia junto conosco aí junto com a família GTI vai ser junto com esse vídeo aí, esse vídeo vai ser largado aí só para informar vocês e vai estar acontecendo hoje aí a live do canal Oficina GTI vocês gostando desse formato aí a gente pode fazer outras dessa mesma maneira as outras lives que eu fiz não foi desse modelo que a gente vai tentar fazer hoje aí aceitamos todas as sugestões aí para melhorar o atendimento para vocês aí, certo? então Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e eu espero vocês na live logo mais no canal Oficina GTI fui! Fui!